Esse é o antes do meu couro cabeludo, estava sentindo muita necessidade de fazer uma esfoliação. A esfoliação no couro cabeludo proporciona uma leveza, estimula o crescimento, elimina a caspa e diminui a queda capilar. Você consegue fazer um shampoo esfoliante caseiro com ingredientes que eu tenho certeza que você tem em casa. Você vai precisar de uma colher de café. O café estimula a circulação sanguínea no couro cabeludo e por consequência acaba potencializando o crescimento capilar saudável. Além disso, o café também fortalece os fios, dando sedosidade e definição no caso dos cabelos cacheados e também crespos. Uma colher de açúcar. O açúcar funciona como um poderoso esfoliante capilar e por esse motivo promove fios mais brilhosos, macios, alinhados e com menos quantidade de frizz. Saiba que o açúcar também ajuda a recuperar os fios que apresentam alta porosidade. Agora vamos para o passo a passo. Mole seu cabelo, misture mais ou menos duas colheres de shampoo da sua preferência junto com o açúcar e o café. Misture até formar uma pastinha. Passe por todo o couro cabeludo, somente no couro cabeludo. Massageie em movimentos circulares, enxague e faça esse processo duas vezes. Se caso ficou um pouco de café no seu couro cabeludo, não se preocupe porque assim que o cabelo seca sai tudo, tá? O couro cabeludo fica com uma leveza incrível. O cabelo fica muito, muito limpinho. Principalmente o couro cabeludo. Esse shampoo esfoliante caseiro você pode fazer a cada 15 dias ou uma semana sim, uma semana não. Se o seu couro cabeludo for oleoso, tá? Depois que hidratei tudo, fiz tudo que eu faço durante o banho com o meu cabelo, Antes de finalizar ele, eu passei um tônico capilar. É muito importante você usar um tônico capilar, principalmente quando você faz a esfoliação, porque tá bem limpinho, tem mais possibilidade do couro cabeludo absorver todos os nutrientes que contêm um tônico capilar para crescimento ou para queda ou para caspa. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui, espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, minhas redes sociais estão todas aqui embaixo na descrição do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho